Como assim eu vou pra uma escola nova? Como assim? Eu nem fui consultada pelos meus pais e os meus amigos. A gente fez um pacto que a gente seria pra sempre. Eles não tinham o direito de fazer isso comigo. Bom, na verdade eles tinham. Eles que pagam a minha escola. Mesmo assim, poxa vida! Eu não posso nem escolher pra onde eu vou. E se lá só tiver gente metida que não aceita ninguém novo na panelinha? Já sei! Eu vou lá falar pros meus pais que eu só vou pra escola nova se os meus amigos da escola antiga forem junto. Nós oito! Resolvido! Mas como a gente vai convencer 16 pais a mudarem seus filhos de escola? Se bem que se eu for pra escola nova eu posso montar a minha própria panela. E então... Tchau! 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 Obrigado.